Ok meus queridos vamos fazer pvp o jogo andou resetando pessoal quero avisar para vocês que eu tô calmo em depois desse vídeo surtado e que eu andei saltando hoje eu tô de boa pessoal eu nem batalhei ontem ó agora que vai mostrar o meu ranking fiquei em quarto ali uma vez diamante vinho também óbvio que então tá bom então mas já tá luxo plástico cinco caraca mano já resultou comigo lá em cima esses vídeos eu gravo pessoal antes do final de semana que é porque no final de semana como às vezes não dá para mim gravar então para não faltar vídeo para vocês eu gravo antes estão esses vídeo grava na sexta na quinta sexta tem live sábado eu publico domingo e domingo então eu gravo dois vídeos hoje em sequência assim não é tão ao vivo na noite eu gravo um dia para o outro mas pelo menos isso fica sem conteúdo então espero que me perdoem por isso mas infelizmente é o que eu posso fazer não tem como fazer diferente meu Deus mano olha esse que eu não sei se é Tyler aqui mano será que eu consigo eu vou dar um stealth aqui só para ver velho 10.096 deixa esse cara deve ser o padre tu um tanto e vamos 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 descobrir life blade storm pensei que era esse que o dele aqui que dava o big seed aparentemente não né e tem um cara que tira o os efeitos de terra ali que é o tornados eternados sei lá a experiência vai entrar com ele na fire punch mesmo assim mas eu acho não ele não entrou não os cara é tão batman que nem precisa saído eles não precisam nem sair do qualquer uma olá a gente boa sua vida dele ó nossa com nada do ano ai que tristeza nossa arrancou você tá doido é só aceitar né pessoal derrota em mente aqui o cara 10 vezes deve ser mais rápido que você tá lá errado absurdo e aí você tá ele a ver se eu consigo mandar para o menos um pelo menos um né pessoal não é possível a nossa tantinho que eu acho do cara mano olha tanquei ainda mano e não tá né eita mano então aí aí a dúvida que é o seguinte que eu acho que vai ser o bravo bird será que é quatro mil do bravo bird desse maluco mano se não arranca não né acho que não o ar e ele é mais lento que eu não creio nós só arranquei então aparece que esse se eu não me engano esse ataque de prioridade acho que me disseram isso se eu não me engano tá eu não tenho certeza dá o sky aqui vamos ver se é isso mesmo também pode usar o ataque ali de novo entrou um mil tchuu ultra será que é mega deve ser né ó perdeu bastante hp será que eu consigo matar ele seria bom se eu matasse pelo menos um pra pra pelo menos a gente nossa não matei nenhum mano que isso mano o indie como é que é o indie entendi foi nada ah eu vou matar um matei um não já valeu já valeu não vem não vem não matei um matei um essa luta aqui já valeu a pena só da gente ter conseguido matar um do cara já tamo no lucro mano normalmente nem isso a gente faz entrou o cavalinho justiça e body o que que isso faz 99 auto fight ok né ó achou um time aqui ah faz ontem teve live viu se eu não me engano ai eu tô fazendo live toda quarta agora eu assisti a live dele foi boa esse vitrine aqui é muito muito roubado mano é ele sempre mais vitrine eu já enfrentei esse maluco aí outras vezes cara servidor reseta vai ser difícil a gente amar uma luta boa e meu rank nem tá baixo assim engraçado na live do wise ele só encontrou o cara mais fraco aí eu tô aqui de boa querendo fazer aquela gameplay marotinha só tem conta nesses caras bugadão nossa não tem nada não sei a gente para melhor eu ter dado o melhor eu ter dado o tóxico esse choque e aí o que que o graudão faz e se ele tiver só pisse choque vai dar pouco dano vou dar um rockton não sei se vai trocar e esse aqui vai ser mais um daquele cara se a gente conseguir matar uma já tá no lucro a nossa tanto que o cara não toma com ataque de fogo o 233 por cento e speed nem assim vai matar o maluco esse curou impressão minha esse curou não curou se curou não curou the powers 3 rounds ah peraí peraí ai eu queria ler o que que ela faz aparentemente ele pode acertar golpes na chuva será que ele anula aquela aquela e ele deve anular a primal ceia ou a e agora o cara trocou não dá para me conferir mas eu acho que é isso e o meu tio e vai ser tenso hoje fazer gameplay viu e vai ser tenso 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 e delicado acho que eu sou mais rápido esse cara não é possível né mano vai perder para a mini speed trocou de novo mano então tá né 10.400 engraçado o que que é 10.400 a tributo será o que queria saber que tipo de para que é quando eles farma não mas eu tenho pokémon tudo no com dex 30 e intimidade qual que é o máximo de intimidade alguém que joga sabe porque eu nunca tive pokémon com mais do que 100 de intimidade nunca sobrou desse tanto engraçado ela não curou não curou agora com clima mas antes ali ela não curou por que que será né queria entender isso aí também eu não sei se faz parte da evolução da habilidade dela nossa cara vai trocar todos os pokémon dele mano que agonia como se precisasse né vai que eu acerto um focus blast ó acertei nossa ficou só isso esse a gente é parado de curar né aparentemente não aparentemente não é hoje não vai dar não viu pessoal hoje dia 2 do 9 ontem eu gravei né que era dia primeiro hoje é dia 2 eu não sei se é eu que tem que descer o ranking eu só tenho que esperar o ranking dos caras subir velho alguma coisa tá errado aqui nesse negócio esse time aqui ou o cara é muito pado ou o cara é muito level baixo mano tem forex tem bichinho ali tem tudo eu acho que vai começar de cartana mas eu vou começar com a minha adiância aqui por dia das dúvidas é ela aquarine acho que eu lembro desse maluco viu faço certeza que eu lembro dele se for o que eu tô pensando teve um desses aí que colocou stick web esse é ele mesmo aí ó colocou stick web vou dar toxic King porque tipo assim não é todos os bichos dele que é fraco eu vou dar meu ação de power aqui na moral zona acho que vai dar rápido de spin não deu girou bom já que ele pode se curar é bom ele poder porque ah vou me curar agora até onde eu sei ele não pode se curar até onde eu sei né se eu tenho que curar aqui se não o bagulho vai ficar tenso pro meu lado pronto nossa mas dá pra matar ele isso é o que importa mais um ele morre é que vai deixar morrer mesmo bichinho acho que ele não pode se curar ele não bate para ele que eu e se ele sair ele entra ele também perde HP ele prefiro sair pirei vou dar um toque errei o toque porque mano eu li que cite o time do cara é full stall né já dá para sair ele contra quem que a gente está jogando ele tem três porque o suporte mano ele tem aquarine no final ele entra com a cartana que é para poder bagunçar o rolê todo vou entrar de dragonite dragonite eu acho que o blase também tanca ela ele tem roupa né eu vou pôr o blase mesmo assim ah cara como ele pode entrar de roupa eu vou só dar o raid já ah ele saiu é o cara era full stall mano três pokémon para sujar o campo ali depois ele entrar com a cartana dele para poder sweepar o que sobrasse vamos mais uma passeia saideira apesar de que a gente só passou vergonha nessa luta mas o mundo nem é feito só de vitória nossa senhora mano oh meu deus dai-me força podia ser pelo menos level baixo né ó 8153 e o pior que esse cara não tem hp então esse cara deve ser muito forte porque se um dele de que não tem hp tá desse jeito aí ó falei sabia mano o que não tem hp tá assim imagino que os que tem imagino os que tem dá um fire punch aqui apesar que eu acho que eu posso até agora tô tendo efeito da tá que o cara deu ó ai bicho lá que ataque de ver nossa mano o meu deus do céu o cara deve ter visto eu reclamando desse pokémon por isso eu vou sair só demasiado vai te tá comigo não eu tô calma hoje eu tô de boa tô tranquilo vocês entenderam o meu desabafo então isso me deixa muito feliz é porque eu pensei que eu sei o seu eu ainda pensei se falei com a larissa cara eu falei os negócios do vídeo lá talvez eu me arrependa mas com vocês me apoiou então isso me deu mais força pra ficar de boa vamos tentar achar mais uma luta aqui para essa saideira ó já apareceu e agora aquele trem né como é que é esse aqui é imune a mano eu nem decoro mais parece que o bicho ali não leva dano de fada não lembro vocês lembram que nós enfrentou esse cara que um dia desses e vai ser mesmo nós enfrentamos ele o raio de um dele parece que é imune a não sei o que acho que é ataque de fada sei lá eu não vou ficar não só a gente não vai ter nenhuma luta boa o mano ou meu ranking tá muito alto ou os caras tá arrancando muito baixo mas já tem um dia mano esses caras mudou nossa live de amanhã vai ser terrível em meu deus a live a live amanhã não que é live de sexta então ó não confundam que hoje vai ser sábado para vocês a live de sexta deve ter sido terrível porque se eu tô enfrentando esses caras hoje amanhã então nossa vai ser só a tristeza ó greninja ó agora aparece eita mano que você é cagada fiz cagada, fiz cagada, fiz cagada fiz cagada, fiz cagada pessoal tentei dar hash com um bichinho tá me ter colocado um stealth ali e outra coisa dei bobeira, dei bobeira dois, três nossa quase custou a minha vida mano, tu me arrancou muito pouco o povo derruba eu vou pegar um pouco menos ainda e agora mano vai e aqui nary lego cara esse tem que se atacar ela e ativar esse buco que eu acho muito esquisito muito esquisito é real real, é ó oh bem na hora que o cara jogou stealth safadinha Agora eu me foi eu podia te dar toques Spike eu protect porque protect meu brother se eu não fiz nada com futuro ele acha que vou atacar ele para ele ficar se curando tô tranquilo meu brother o pessoal da stealth aqui toques Spike é isso aí mano tá no caminho certo é isso né pessoal deu né a gente vai conseguir muito melhor do que isso não vou deixar essa luta final aqui para vocês refletir a vida de vocês obrigado por assistir lá e compartilha se inscreve no canal comenta embaixo vocês acham vejo vocês próximo vídeo e tchau